Agentes da Guarda Quarteirão, em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, esvaziaram o quiosque. O comércio fica na esquina da 104 Sul, de frente à Praça dos Giraçóis. A esposa do dono da lanchonete passou mal com a ação dos agentes. O pai reclamou com o responsável da operação. A ação começou por volta das 9h30 da manhã. Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem lidera a desocupação, o estabelecimento foi notificado no dia 15 de dezembro do ano passado e tinha 30 dias para poder desocupar o local, o que não aconteceu. A Secretaria também informou que o local foi invadido pelos comerciantes e que falta alvará de funcionamento e da Vigilância Sanitária. Falta também outorga e concessão de uso do local. O dono da lanchonete ficou dentro do quiosque para não retirarem o freezer, última peça para terminar a desocupação. Ele reclama da falta de documento pedindo despejo. Trouxeram nada, não tem papel nenhum para me tirar, chegaram e abriram os cadeados e estão levando as coisas sem eu saber de nada. Eles disseram para mim que esse lugar aqui foi invadido, isso procede? Eu acho que não procede não, porque se eu estiver invadido, eu invadi então há 3 anos. E como é que eu fiquei 3 anos aqui sem que eu invadi? Não existe lógica. Eu tenho uma empresa aberta aqui em cima, eu tenho 8 funcionários de carteira registrados aqui em cima. Como é que eu invadi um lugar? Como é que você invade um lugar e consegue fazer isso tudo? Outro ponto também, eles disseram que no dia 12, no dia 15 do mês passado, eles vieram aqui e notificaram. Você teve essa notificação? Teve, mas não é no meu nome. Eu fui até a prefeitura, a prefeitura cancelou a notificação, falou que era a notificação para outro quiosque e deixou por isso mesmo. Tanto que até hoje, vieram hoje, isso foi em dezembro. E como você vê essa situação toda que aconteceu? Uai, constrangimento, estão me tirando meu ganha-pão, porque eu vivo disso aqui e eu só vou sair daqui de dentro quando eles me levarem preso, eu não saio daqui de dentro não. Eu vou sair daqui de dentro.